Comecei por aplicar a roldana submersa no fundo do poço. Esta roldana foi feita com um ar de bicicleta e o seu diâmetro grande faz com que o giro da corda no interior do tubo seja mais leve. Agora estou a fazer a aplicação do suporte para a roda de bicicleta que fará a ligação com o motor através de uma correia. Este suporte é feito com peças de madeira que abraçam o tubo da torre onde funciona a minha bomba de corda a pedala. Esta bomba eleva a água para um depósito a 6 metros da altura e já fiz testes em que consegui colocar 100 litros de água no depósito em apenas 1 minuto. E já estou a aplicar a roda de bicicleta no suporte. Esta roda tem agarrado aos raios uma roldana de tamanho inferior. Esta roldana mais pequena é que fará a transmissão da corda para a roldana submersa. O seu diâmetro inferior serve para que exista uma desmultiplicação das rotações do motor. Numa das pontas do eixo da roda apliquei um tubo e agora esse tubo foi fixado ao suporte de madeira com duas abraçadeiras. E agora esse tubo foi fixado ao suporte de madeira com duas boas. E já estou a enfiar a corda com os discos de borracha no interior do tubo. E agora esse tubo foi fixado ao suporte de madeira com duas boas. E agora esse tubo foi fixado ao suporte de madeira com duas boas. As duas pontas da corda estão prontas a ser ligadas. Agora estou a testar a seco o funcionamento da bomba. Estou a fazer a aplicação do motor a um suporte de madeira idêntico ao suporte da roda. Fixei o motor ao suporte também com abraçaderas tubulares. Estou a fazer a aplicação do motor. Agora vou fazer um primeiro teste da bomba ligando o motor a uma bateria de brebequim manual. Pronto, a bomba está a funcionar, mas como poderão verificar, o motor não é o mesmo que tinha aplicado antes. Este motor é de um ventilador de refrigeração de automóvel, um motor muito antigo que pertencia a um Renault 9, que já foi para a sucata há muitos anos. O tubo da bomba tem apenas 2 ou 3 centímetros mergulhado na água. Quando o poço estiver cheio, como é natural, a bomba elevará uma maior quantidade de água. A minha ideia agora é fazer a ligação deste motor ao meu gerador eólico que produz corrente suficiente para o fazer funcionar. Tenho andado a fazer alguns melhoramentos nessa turbina eólica, entre os quais se conta a aplicação de um sistema para impedir que os fios que saem do gerador se enrolem na torre. Brevemente mostrarei estes trabalhos em outro vídeo. Arminanti Mкая Almeida Le Vida Arminius austral Animais Armin sacr, Le indicador Armin 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 Armin